Hoje nós vamos fazer uma coisa muito da hora que nós resolvemos que tá calor, não nós que resolvemos que tá calor, tá calor e nós vamos fazer uma coisa que é da hora que é escorregar, vamos fazer aí um escorregador caseiro, vamos fazer um escorregador, tem uma pequena montanha aqui, nós vamos pegar a inchada, vamos dar uma capinada ali, vamos dar uma pleinada no terreno e vamos começar a escorregar ali, vai ser algo da hora, vai ser algo bem da hora mesmo, vamos botar um sabão ali, vamos botar a água, vamos ter que pegar umas mangueiras, molhar bastante, vai dar um trabalho fazer tudo isso, mas com certeza vai ser algo bem da hora, vai ser algo bem divertido. Então, tem aqui ó, essa parte grama, nós vamos capinar um pouco ali em cima e vamos, olha aí, tá bem inchado ó, vamos meter a capinada ali em cima, vamos apleinar aquela parte ali e vamos meter as lonas, a gente comprou vários metros de lona, compramos uns 16 metros de lona, tipo da lona lá de cima, lá pra baixo, tem tipo muita lona, dá pra encher tudo de lona aí, vamos fazer um negócio escorregar fenomenal aqui, vai ser algo bem da hora né, vai dar trabalho fazer, mas vai ficar bem top. Já colocamos um pouco desse sabão aqui, ó, o cara tá despejando mais um monte de sabão lá ó, deixa um pouco ainda, não coloca tudo, vai lá aqui primeiro, vai ser louco isso aí hein, deu um solão agora do caramba ó, vai ser louco, vai, vai ser louco, se você curtiu, já deixa o gostei aqui no vídeo, e o mais legal tá por vir, tá ligado né, vamos voar aqui, isso vai dar vários ruins aqui, nessa rampage aqui ó, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, chama a baixinha lá, ô Carol, dá o sabão aí, ô Carol, chega aí, não, você tira com tanta força assim, não, não vai ser matando ainda, que sorte, tem que reformular a rampa, o que deu? aqui ó, botar um sabãozinho aqui, só pra calibrar um pouquinho aqui ó, não, não deixa, aí ó, deu, 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 deixa, deixa, não bota muita água, é, mas não tá rendendo ali, tem que ser reto ali ó, não tá rendendo muito né, a gente acabou curvando demais aqui a descida, aquela parte ali ó, tá muito curvada e tá fazendo a gente perder velocidade, a gente vai testar mais uma vez ainda, vamos tá fazendo mais alguns testes e talvez a gente vai ter que tá mudando o ângulo aqui da rampa e deixar ele mais reto, nós mudamos agora o percurso, tinha uma curva aqui nessa parte, acabamos de tirar essa curva porque tava perdendo muita velocidade no fazer, a gente veio lá de cima fazer essa curva aqui e perdeu muita velocidade, então, deixamos o negócio reto né, e estamos aqui fazendo a barreira pra não voar pra fora né, que agora vai pegar muito mais velocidade, porque a descida é muito mais íngria, agora vai ficar muito mais veloz, e já vamos deixar a paratinha aqui ó, qualquer coisa a pessoa já rebenta a cara na paratinha aí, já quebra os dentes de boca na paratinha aí ó, já fica ótimo, tá ligado, já dá de cara na paratinha, vamos deixar ela estacionada aí mesmo, depois se alguém se matar aí nós tiremos, então, já tá bem liso aqui pra subir ó, estamos só arrumando agora, vai se matar aí meu, vai com calma, aê, tem que esticar, tem que esticar, tem que esticar a lona, tem que esticar, tem que esticar a lona, olha esse sabão aqui, é bom de passar, é, puxa, puxa, é, vamos passar o sabão também, pega o meu chinelo, tem que, vamos esticar essa lona aqui, tu vai cair aí, tu vai cair aí, tu vai cair aí, é, tô, tô ongo também, então, você ajuda, vai, tem que esticar a lona, aí ó, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí